Jornal Futura Jornal Futura A nossa mãe inteira tinha o que oferecer para nós As nossas alimentação, como caça, pescaria, o mel, as nossas frutas Aqui, a caça, a pesca e os frutos da terra, tradição da existência dos povos indígenas, não fazem parte da realidade No território dos caigangues, na cidade de São Leopoldo, a cultura segue viva através do artesanato Nas portas das casas estão as mulheres, separando palhas e enfeitando objetos para serem vendidos nas sinaleiras das cidades vizinhas É assim que ao longo dos anos elas foram obrigadas a se adaptar As residências foram conquistadas através de programa do governo federal A aldeia conta também com uma sala de aula, onde crianças da comunidade aprendem primeiro a língua indígena Aqui elas permanecem até o quinto ano e depois vão para as escolas comuns O trabalho mais é sobre as nossas línguas, em caigangue principalmente Depois em português também, escrevemos em português Depois nós temos que traduzir em caigangues para eles, principalmente as nossas culturas A atual população de indígenas no Brasil chega a quase 818 mil Destes, cerca de 62% ainda vivem em zonas rurais Porém, o restante está distribuído nos perímetros urbanos Os caigangues registrados chegam a um número de 33 mil Na comunidade de São Leopoldo, vivem 200 A gente sempre está conversando de dia a dia com as nossas crianças, com a nossa comunidade indígena Para sempre manter viva a nossa cultura Falando com as nossas crianças, com os nossos alunos, ajudando os professores Dando reforço sobre a nossa cultura indígena Para a gente sempre manter viva e deixar morrer a cultura Como não produzem seu alimento para sobreviver Alguns índios procuram emprego fora da aldeia Mas a maioria das famílias vive do artesanato As mãos acostumadas das mulheres já fazem sem esforço o trabalho que exige habilidade Isso aí nós fizemos para se sustentar Porque nós não temos lugar grande para a gente plantar Daí a gente faz isso aí para viver Tempos passados eu plantava milho, feijão, batatinha, moranga E aqui não dá para plantar E a senhora sente falta? Eu sinto falta Feijão a gente plantava Quando a gente ia olhar a planta de feijão que ela estava florescendo A gente achava bonito A minha mãe ensina quando a gente já tem uns 4, 5 anos A gente já começa a fazer os pequenininhos Ela ensina a fazer os pequenininhos Quando a gente fica grande um pouco Daí a gente já faz aqueles balaios de tampa É esta a realidade que muitas comunidades indígenas enfrentam todos os dias Muitas vezes é necessário deixar de lado tradições passadas de geração em geração Para buscar o sustento Mas a esperança de um povo que sobrevive a milhares de anos é incansável E é por isto que carregam consigo a vontade de seguir Eu tenho orgulho de ser caigangue Tenho muito orgulho Eu sempre gostei de ser índio Porque essa cultura nunca vai terminar E a dica cultural de hoje do site Catraca Livre Leva você a Brasília para conhecer um pouco mais do universo de Mário Lago A exposição Eu Lago Sou Mário Lago, um homem do século XX Mostra o trabalho do ator, compositor, ativista político, escritor e boêmio A exposição fica em cartaz até o dia 1º de junho No Museu Nacional dos Correios Mais informações nos sites canalfutura.org.br e catracalivre.com.br Essa foi a edição do Jornal Futura de hoje Participaram dela as equipes do Rio de Janeiro Da PUC-TV de Belo Horizonte, Minas Gerais E do pessoal da Rede Prosa Nossa rede de universidades parceiras no sul do país Eu te encontro amanhã, 5 horas Uma ótima noite e até lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL